Com estética de horror bizarra, o jogo indie brasileiro Teocida Stigma chegou aos consoles, meus queridos e minhas queridas. Roda a vinheta! Fala galera! Começando mais um Drops News. Não esquece de curtir o vídeo, de assinar o canal, de se tornar membro e contribuir com o nosso trabalho, que é muito necessário por aqui, gente. Vamos falar de um jogo brasileiro hoje e trazer todas as principais novidades aqui que nós temos no Senado. Teocida Stigma. Vamos ver aqui o trailer dele antes de ler a nota que traz aí informações importantes desse jogo que chegou em setembro. Olha lá! Olha aí! Crypt Story. Olha aí! Bem louco, hein, gente? Plataformer bizarro. Plataformer bizarro. Esse não é pra criança não, gente. Bem interessante. Jogo nacional, hein, gente? Jogo brasileiro pra vocês ficarem aí bem atentos e acompanharem todas as principais informações. Vamos lá então pra notícia. Com estética de horror bizarra, o jogo indie brasileiro Teocida Stigma chegou aos consoles. Vamos ver aqui um pouquinho. Aqui o Byte Interactive em parceria com o Viking Tour. Tenho o prazer de apresentar uma nova experiência assustadoramente incrível. Teocida Stigma com lançamento para Nintendo Switch, Playstation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series S e X no dia 14 de setembro. Já lançou, portanto. Teocida Stigma apresenta dois jogos de quebra-cabeça 2D completamente bizarros, cada um com características únicas. Teocida é um jogo de quebra-cabeça de plataforma e plataforma de terror psicológico com visuais sombrios e psicodélicos. Após sua doutrina cair em esquecimento, uma vidente infame embarca em uma jornada para encontrar seus sucessores adequados que possam manter a sua filosofia viva. Jogabilidade clássica e direta, com controles simples e intuitivos, mecânicas descomplicadas e quebra-cabeças de dificuldade crescente. Explore os enigmáticos corredores de um microcosmo distorcido, repleto de paisagens simbólicas de fé e pesadelos eróticos. Olha que doideira. Principais recursos, gráficos experimentais usando várias técnicas digitais e artesanais. Sete princípios para absorver. Easter eggs escondidos em várias camadas para os candidatos mais dedicados. Velocidade do jogo ajustável para momentos que exigem reflexos rápidos. Configuração de filtragem de conteúdo. Stigma é um jogo de quebra-cabeça e ação com estética surrealista de horror, onde qualquer um pode te matar. Reviva a experiência de um simples jogo de filtrama nos anos 80, com ação e quebra-cabeça apresentado. Um mascote fofo atravessando um perigo, um perigoso mundo de carne. Principais recursos, duas opções de dificuldade. Quebra-cabeça e orientada para ação. Botão para fazer o personagem emitir ruídos fofos e engraçados. Segredos pós-jogo e Easter eggs. Mini-jogo divertido e alquimia básica. Colete cérebros para aumentar a sua saúde. E aí tem mais informações aí no Discord e para todo mundo ficar muito bem informado. Sobre aqui o Batch Interactive. Aqui o Batch Interactive é uma proeminente desenvolvedora de jogos brasileira e a maior editora da América Latina em consoles. Eles têm muita influência no Oriente, viu gente? Fazendo porting. Nosso objetivo é desenvolver a indústria por meio de parcerias de porting e publishing. Disponibilizando jogos a um público mais amplo em todas as principais plataformas. Para que eles possam alcançar o seu pleno potencial. Sobre a VikingTor. Criador independente brasileiro de jogos de videogame. Criando pequenos experimentos surreais de punk e metafísica. Meus queridos e minhas queridas. E é isso aí que a gente vai trazendo para vocês, meus queridos e minhas queridas. Não esquecendo, gente. Curtam o vídeo. Inscrevam-se no canal que é muito importante. E não se esqueçam. Vida longa e próspera, gente. Boa tarde, boa noite e bom dia para todo mundo que assiste o vídeo em diferentes horários, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.